Tio Karatá Eu deixo, não me deixo, eu não deixo Eu acho que a gente precisa conversar Sobre toda essa crise que você tá tendo O que que tá acontecendo? Não, é que, é que, sabe o que que é? É que, é que às vezes eu tenho uma insegurança, sabe? Eu tenho medo de, sei lá, de se me largar De você ir embora, de você me trocar pelo Rodolfo Eu tenho... Ó, eu quero que você pare com isso, tá? Eu escolhi ficar com você, eu te amo, mas eu preciso que você confie em mim E já que a gente tocou nesse assunto Quem sabe você poderia pensar em voltar a cor do seu cabelo pro que era antes, né? Ah, tá bom, pode deixar, pode deixar Melhorou? Mas... Ficou bom, gostei Mas estamos combinados que você vai controlar essa insegurança tua? Tá, tá Eu vou tentar Ih, insegurança O pai sempre foi inseguro, até com a gente, né Charlene? Se daí não tem jeito não É verdade Você devia contar pra ela essas histórias aí História? É, pai, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Tá, tá bom Ih É uma longa história Vou até sentar pra ouvir as histórias do pai Eu vou fazer um café, né? Eu vou fazer um café então, tá? Tchau Tchau É daqui a pouco Vai, conta logo Tá, é Quando as meninas eram pequenas Elas eram bem independentes, né? Elas faziam praticamente tudo sozinhas Então, quando o Bervalda andava com a Charlene Elas se encontravam na rua com os amiguinhos A Charlene era bem, bem brava Criança, cheguei Posso saber onde é que o senhor tava? Se não chegou até agora pra janta Senta aí que já tá pronto Ah, que bonitinho Como minhas menininhas são independentes Que orgulho O que você tá fazendo em pé, linda? Senta pra comer logo Nossa, que bonita a sua pipa Legal, né? Me deixa empinar a sua pipa Ah não, agora eu tô brincando Depois eu te presto Ah, vai, cadê tudo? Ah, vai, cadê tudo? Ah, vai, cadê tudo? This is Sparta! Oh, pneu legal! Dá pra mim! Me dá? Não! Help me! Que, Sir Borrotas? É verdade! Ela é meio doida mesmo! Mas ela é legal! No fundo! Bem lá no fundo! Lá no fundo! Bem no fundo! O que é que é isso no seu suco? Uma mosca? Pera aí, deixa eu ver! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! É verdade o que o papai falou pra aquele homem no telefone? É! A gente vai se mudar? Mas tomara que não seja verdade! Porque se a gente se mudar, a gente vai perder todos os nossos amigos! Qual? E foi aí que a coisa ficou feia! O maior trauma da vida! E aí, gente! Como é que tá a conversa toda de vocês? Já fiz o café! Já comprei o pão! E aí, vamos comer? Tá! Vamos lá comer! Que outra hora eu termino a história! Ah!